Se quem ama perdoa, o que não me perdoa ainda Se arrependimento matas, eu iria precisar de outra vida E tá doendo essa insegurança Eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo, será que já tem outro? Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu, quem te levava pra jantar E ontem era eu, com quem você ia casar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar E ontem era eu, quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu, com quem você ia ficar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar Para que vai me perdoar E tá doendo essa insegurança Eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo, será que já tem outro? Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu, quem te levava pra jantar E ontem era eu, com quem você ia casar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar E ontem era eu, quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu, com quem você ia ficar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar Se quem ama, perdoa Se quem ama, perdoa